A gente já, como um dos objetivos é ouvir vocês também, a gente tem cinco inscritos. Aí volta para vocês, vocês comentam e encerra, pode ser? Totó. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Antônio Edson, carinhosamente conhecido como Totó. Morei no Bengui durante 34 anos. Lá eu digo que eu me senti, complementei minha cidadania. Foi lá que eu aprendi a lutar por dias melhores, não só da própria população em geral, mas também por crianças e adolescentes. E esse ano eu acabei sendo surpreendido por um telefonema que se dizia que seria um do Comando Vermelho. Eu estava no trabalho... E minha companheira atendeu o telefone. Tudo aconteceu muito rápido, muito rápido. E, fim das contas, deixei 34 anos de história que construí dentro desse meu bairro que ainda amo. hoje estou morando em Santa Bárbara do Pará. Todo dia agora pego o ônibus, dá uma hora e 45 minutos de viagem. Tenho sorte, às vezes, quando consigo pegar o ônibus e vir sentado. É uma hora e 45 minutos. a vinda para Belém, a volta é duas horas, entendeu? E me senti surpreendido por esse levante antiga. São várias siglas, PCC, Comando Vermelho. E, por incrível que pareça, quando isso tudo aconteceu comigo, a gente se sente mínimo. Mínimo. Fugi para Santa Bárbara porque não quis entrar em um acordo com os caras, não quis mesmo. Estou retornando de pouco a pouco para o Bengui, porque eu não vou abrir mão da minha vida política, da minha vida política pública, em hipótese alguma. eu vou continuar lutando. Então, quando eu vi o convite sobre esse momento de hoje, eu disse, poxa, eu vou lá. Eu quero também poder ver pessoas que vão fazer suas palestras, pessoas que vão contar um pouco da sua história e tentar entender melhor tudo isso, esse contexto. Já me sinto até envergonhado esse ano, porque eu não sei de que forma, como vai ser essa minha estratégia para entrar, porque se falou em campanha, se falou em tanta coisa, e a gente acaba se tornando muito mínimo para tudo isso. Como é que a gente vai montar nossas estratégias para poder estar fazendo nossa parte também? E dizer para vocês que ainda não consegui me adequar a essa mudança de vida, mas continuo em Belém, continuo ainda por essa luta do dia a dia. Então, eu queria poder externar isso aqui com todos os companheiros aqui. Muito obrigado. Obrigada, Totó. Carla. Boa noite, já, eu acredito, a todos e todas que estão aqui. E queria agradecer a todos que estão aqui, em nome da vereadora Bia Caminha, que também é uma vereadora que tem responsabilidade com tudo o que está acontecendo. Não é à toa que a Bia foi ameaçada de morte, também foi ameaçada de morte nesse ano. E eu queria compartilhar um pouco da minha vida com vocês, porque esse momento aqui é um momento muito importante. Fui criada, em parte, na periferia do Guamá, aqui em Belém, uma parte ali no Tenoné, no conjunto Maguari, ali nesse corre. E, quando vocês estavam falando, o filme vinha na minha cabeça, das coisas que a gente passa quando é criança. É uma coisa que o Ayala falou, que foi sobre a morte do Pet. E eu lembro muito do que aconteceu, porque eu era criança, e eu lembro da minha tia falar assim, olha, Marcos, não sai de casa porque o Pet morreu. Então, meus primos ficaram dias sem ir para a escola, dias sem ir trabalhar. Se eu me emocionar, que, gente, eu sou assim, sou terrível. E aí, nesse período, que a gente é criança e tal, muitas vezes a milícia entrou na minha casa, revirou as minhas coisas, colocava uma arma na cabeça do meu pai e da minha família. E, várias vezes, o que a gente podia fazer? Nada. A minha irmã dormia cedo, porque era muito criança, colocavam a lanterna na cara da minha irmã. O que a gente podia fazer? Nada. A gente rezava para que passasse logo, e eles fossem embora. E aí, para quem que a gente denuncia? Para quem que a gente vai pedir ajuda? E uma coisa que é muito marcante para mim também, eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade, alcançar o ensino superior. E uma coisa muito marcante que eu lembrei do meu primo, que é uma pessoa que hoje está encarcerada, ele falava muito assim, mas o que eu vou... Eu falava assim, não, tem que fazer vestibular, tem que entrar numa universidade, nesse sonho de, ah, tem que estudar, tem que entrar numa universidade. Mas ele falava assim, que ele não se envia nesse lugar. Quem sou eu para ser isso? Quem sou eu para ser um doutor? Quem sou eu para ser um médico? Quem sou eu para ser qualquer outra coisa? E eu sempre tenho isso, fiz muito parte do movimento estudantil, e sempre quando eu vi alguém da periferia, a gente consegue entender que a pessoa entrou na universidade, mas que é muito difícil ela sair dali, porque existe toda uma rede de crime, toda uma rede de violência que nos impede de sonhar. Então, muito antes de a gente conseguir os espaços, a gente é impedido de sonhar. Então, a gente nem tenta, a gente não consegue nem tentar. E essa pesquisa é muito importante, porque ela não só é um número, mas ela dá cor, ela dá classe social, ela dá rosto a várias pessoas que são esquecidas e apagadas da nossa história, que são esquecidas e apagadas do nosso contexto social, da importância, porque isso não são só pessoas que foram mortas, são filhos, são pais, são irmãos, são namorados, são esposos de várias pessoas. e que a gente não dá importância porque o nosso corpo é comercializado, nosso corpo é vendido, porque a nossa carne, a nossa pele é a mais barata que tem, porque ela não tem nem preço. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Eric. Boa tarde, né, gente? Eu sou Eric Batalha, sou estudante, mestre em Planejamento e Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, sou atualmente coordenador do Instituto Fogo Cruzado aqui no Pará, e nós somos uma organização que trabalha com dados, registrando dados sobre violência armada, especificamente aqui na região metropolitana. E tem algumas coisas que os nossos dados mostram que refletem muito do que foi dito aqui, afinal de contas, o cotidiano da violência a gente conhece, trabalhos como esse são importantíssimos para a gente poder, como disse a companheira, dar um corpo a esse conhecimento para que a gente possa ter uma resposta palpável, um material palpável para poder pautar as nossas lutas. Mas algumas coisas que foram ditas aqui, tanto por Suzana, quanto por Eala, quanto pelo professor também, são refletidos diariamente, mensalmente, semanalmente, nos dados que a gente produz, nos relatórios que a gente publica. Na região metropolitana de Belém, cerca de metade dos registros que nós fazemos de violência armada envolvem agentes de segurança pública. A gente tem uma variação de cerca de um terço, 50% dos casos que a gente registra envolvendo agentes. Geralmente, quando fardados, algozes, quando fora de serviço, vítimas, porque o corpo preto do agente também é vitimado nessa situação. Meu tempo está acabando. Eu só queria falar também que a gente lembrar, na verdade, que agora, no segundo semestre, um caso de uma chacina ocorrida em 1994 vai ser julgada pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. A gente precisa estar atento a isso porque vai ser um caso... Vai ser um caso não pontual, mas vai ser um caso que vai dar a chance de a gente criar precedentes para que essa luta se fortaleça. É um caso que, durante os últimos 30 anos, mais ou menos, esteve na mão do SEDECA, do Movimento Emaús, mas a gente precisa agora dar uma força a isso. Estive em uma reunião recentemente com essa organização e a ideia é que os movimentos se organizem para que, no segundo semestre, a gente dê essa visibilidade necessária. Obrigado. Obrigada, Eric. Isabelle? Boa tarde a todos aí. Meu nome é Isabelle, sou do Movimento Terra Firme e nós somos um grupo de jovens, um grupo de mulheres, um grupo de homens que estão com a vontade, professores, doutores, de conhecer mais. Porque é nos negado a informação, mas não a informação que a gente encontra na internet só, mas a informação do que vocês podem trazer para a juventude que é da periferia. foram falas emblemáticas. O professor Ayala já é a segunda vez que eu consigo ouvi-lo. E quando a gente... A fala da Carla, é uma fala muito potente, uma fala muito forte, porque ela traz realmente a realidade das pessoas que vivem na periferia, das mães que passam pela perda dos seus filhos. E quando eu volto também lá na infância, em 2012, 2013, eu estava saindo do ensino médio e começando com a ideia de entrar numa universidade. Então, eu me deparo com o curso de serviço social. Inicio esse curso, não terminei ele, mas esse curso moldou o que eu enxergo de sociedade, de como eu me enxergo, de que corpo político eu falo. Então, esse grupo que vocês estão vendo hoje é um grupo que veio aqui ao Reconexão Periferia, porque o PT, ele precisa se reconectar às bases dele, porque não só são as pessoas que estão nas universidades que fazem o PT, são essas pessoas que estão dentro das periferias de Belém, das periferias do Brasil. São aquela pessoa que fala, eu voto no Lula porque o Lula é camarada. Mas ela não pode votar no Lula só por conta disso. Ela tem que entender de onde ela está saindo, de onde vem esse voto, de onde vem o ideal dessas pessoas, de onde elas depositam a sua fé. Então, eu não vou me alongar aqui, porque tem outras pessoas e a gente tem um cronograma a seguir, mas aqui eu deixo com vocês que vontade há, precisamos desses instrumentos, precisamos desses espaços, não só aqui no centro de Belém, como é muito importante estarmos, mas precisamos voltar sim para as bases comunitárias, para as bases de movimentos dentro dos nossos lugares. Daqui a pouco a gente vai sair e vai para uma outra reunião na Terra Firme, então é muito importante a gente se entender como corpo político, porque nós somos corpo político e cada um tem que pegar uma mão do outro e tentarmos mais uma vez dentro do nosso partido seguir lutando para que o socialismo, lutando para que esse poder que a gente entende possa sim se alastrar pelos algozes do Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Isabelle. Agora, por último, Freitas. Boa tarde. Boa tarde à mesa. Marquine, Ociana, que é do setor de educação nosso do PT, Bia, nossa vereadora. Olha só a responsabilidade, não é? Bom, meu nome é Freitas, eu sou guarda municipal de Belém há 32 anos. Sou dirigente do setorial de segurança pública do PT e dirigente estadual e nacional também do movimento policiais antifascismo. Recentemente, colocamos o Odor aqui de presente para o Bolsonaro e para o Edemauro. Isso gerou muitas ameaças para o nosso movimento, para nós, mas nós não recuamos. Tem um grupo de policiais no Brasil e também filiados ao PT, que são militantes de direitos humanos e defendem a vida. E a gente briga muito internamente nas instituições onde a gente trabalha por conta dessa violência. E a gente faz uma crítica também, inclusive, ao nosso governo federal, que dedica recursos para a compra de viaturas e armamentos e materiais bélicos, porém, não investem na formação em direitos humanos para os policiais que entram e os antigos até que é difícil mudar a cabeça de policial antigo, mas os novos têm que ter um investimento muito grande, porque quando eles saem da academia e vão para a rua, eles entram no vício dos antigos e acabam cometendo violências piores. Então, ter profissionais intelectuais como o professor Ayala, o Julião e outros tantos que têm, a professora Luana, que estava aqui, infelizmente perdemos a fala dela, que é uma fala potente também, a professora Socorro Coelho, que faz pesquisa no sistema penal, com alunos e orienta que tem um debate sobre segurança pública no sistema carcerário. Então, nós, enquanto militantes, temos uma responsabilidade muito grande e acredito que a gente pode tirar como indicação até encaminhamento fazer um ou dois seminários até o final do ano para debater esse tema, porque nós precisamos nos conhecer, essa conexão aqui é importante a gente estar se conhecendo porque a gente tem que estar militando junto. Ninguém larga a mão de ninguém, um defendendo o outro, para que a gente possa não se sentir isolado em cada segmento que a gente luta na periferia, porque é a periferia que tem que ser olhada com carinho, a periferia que tem que ser defendida. Nós temos que voltar a debater a coleguinha que falou agora há pouco que o Partido dos Trabalhadores tem que voltar a sua conexão com a periferia, mas é isso mesmo. E nós estamos aí. Se for no PT, procurar por mim, eu sou o Freitas, e a gente pode, depois, meu contato está aí, eu quero aproximação para que a gente possa trabalhar juntos. Muito obrigada, Freitas. O que eu queria era justamente abrir mais essa possibilidade, mas não tem como, e passar para a mesa e encerrar também não vai ter como, porque, então, eu vou tomar aqui a liberdade e a folga de encerrar por todos nós. Eu agradeço muito a participação de vocês. Suzana, muito obrigada por, no fim, eu insistir ali. A gente agradece, foi muito importante te ouvir. Obrigada, Julião, por toda a parceria, todo o apoio na pesquisa. Obrigada, professor, também, foi muito bom te ouvir. Vou encerrar e vamos para a próxima mesa. E depois, é isso, estamos por aí quando vocês quiserem conversar, os nossos contatos, as redes sociais, está tudo aí.